Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Recanto do Mumu E hoje é dia de colheita galera Vim aqui, tinha alguns dias já que eu não vim aqui porque eu estava trabalhando Aí ó, uvinha, produçãozinha foi pouca, ela tá, fiz a mudança dela Poucos dias aí, tem um tempinho que eu fiz a mudança dela do barril aqui Fixei ela aqui, então ela ainda tá se acostumando ainda com o novo solo aqui Mas ela produziu ó, a uva, olha Bem fraquinha, mas produziu, coisa linda Mas ano que vem acredito que ela vai tá show de bola Aí ó, esse pezinho aqui é bem novinho, é muda daquele ali Uma muda que eu plantei aqui dele, mas ano que vem também já vai tá bem ramado Com certeza vamos tá colhendo bastante uva aí, ó Aí ele pra onde já tá indo E é isso E hoje nós vamos tá fazendo uma colhetazinha aqui Com duas caixinhas de banana, uma de fritar aquela tresquinha e essa banana d'água aqui Deixa eu ver se já tá no ponto, ó Já, já tá no ponto de tirar uma rachou, duas rachou na verdade Não sei porque que racha, deve ser porque engrossa demais e não tem espaço, não sei Mas vou tá tirando Graças a Deus, tá tudo tranquilo Choveu bastante Choveu muito Tem chovido muito aqui esses dias Aí o lago como é que transbordou Aí como é que o lago transbordou Não joga água pra fora, não perde peixe, mas Fica com excesso de água Aí esse daqui, ó Esse aqui chegou na borda mesmo, ó Aqui é aquela vala que Pra poder Sair a água quando tá muito cheio E jogar pra lá, ó Lá pro lago do meu cunhado, mas lá tá muito cheio Então acaba retornando a água pra cá Se chover muito, muito mesmo Acaba que esse daqui não dá vazão pra lá Porque lá tem uma vala lá do outro lado daquela Daquela cerca lá, ó E ela acaba não dando vazão Aí enche lá E não tem saída da água Aí acaba retornando um pouco pra cá, ó Mas por enquanto tá tranquilo A gente tem que se preocupar mais com as chuvas de verão, né Tá bem E chove muito Aqui até onde a água veio, ó Essas madeiras aí, ó Foi aonde eu coloquei telha E aterrei Mas não teve jeito, ó Choveu muito A água ultrapassou tudo Graças a Deus o sistema funcionando Tudo bem Jogar uma raçãozinha aqui pra ver como é que tá Vamos nessa aqui Deixa eu dar uma pausinha aqui só pra pegar a ração A ração fica ali, ó Caiu uma galha ali também, ó Esperar ter um Secar aí Ter um sol pra poder tirar Vamos começar por lá, ó Pelos alevinos Vamos começar ali pelos alevinos, ó Foi muita água, galera Choveu muito Aí, ó Olha o poço O poço tornou uma coisa só Ó Muita água, muita E pelo jeito, ó Ainda vai chover mais Tá bem feio o tempo ainda Mas vamos ver aqui O que a gente vê aqui hoje Já começaram a fazer a festa, ó Chega na beira da piscina Vocês ficam malucos Aí, ó Aí, galera Coisa linda Tem que botar essa tela, galera Se não Se não colocar essa tela Os patas, as gaças, os socorros Come tudo Morcego Tudo é predador aqui Ó Naqueles conos Estão comendo bastante, ó Afinal que Tá tendo boa oxigenação Que a água tá legal Ó Olha lá, ó Onde tinha um socorro, ó Vou dar um zoom aqui Pra mostrar pra vocês Ó Lá no fio, ó Ó Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele aqui, ó Olha lá, ó Olha ele lá, ó Ó Eu acho que é o socorro, ó Se não for o socorro, é o outro pato que vem aqui Passou pra ele lá, ó Ó Tá lá no pé de goiaba, ó Foi pra lá Fica esperando a oportunidade Pra atacar aqui, ó Pra atacar aqui Os peixes Ali no lago Aqui na piscina Eles não dão descanso, não Então, certo, né A natureza A lei da natureza, né Tem que caçar Eles vão caçar Como é que eles vão comer Aí eles vêm Onde tá mais fácil, claro Quem não gosta De uma facilidade Olha só Aqui Aí, galera Estilápia comendo aqui também Nessa piscina aqui, ó Ó Comendo bastante também Coisa linda Muito bom mesmo Aqui eu não tenho, galera Acho que tem Uns três Seis Se tiver Uns dez aqui é muito É só pra não dar larva Que eu vou começar a tirar Alguns já maiores Tá vendo Estou comendo, ó Mas é bem pouquinho, ó São bem pouquinho Que eu vou tá tirando daqui Pra jogar pra cá Tem muito alevinozinho também Larvazinha de tilápia Galera, como é que tá fervilhando, ó Deixa eu ver se eu consigo Puxar aqui pra vocês Verem fervilhando ali, ó Não sei se vai pegar Ó Ó Mas é muito, muito Deve ter procriado Muita coisa aí dentro É muita fêmea Que tem aí dentro Aí já viu, né Florifera de um jeito Aqui já é mais difícil De eles comer Vamos ver se sobe alguma coisa Aqui é mais difícil Ainda mais que encheu assim Mas tão subindo também, ó Ó Vê os tambacu, ó Acho que tem oito tambacu E algumas tilápia Aí, rapaz Estão 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 feroz hoje também Estão feroz Aí, ó Beleza Ó Estão se alimentando bem Show Já vou mostrar pra vocês Eu tirando ali O cacho de banana Bananinha d'água Tem coisa melhor, galera Isso aí é o lagão Isso aí é o Coração aqui do recanto do Mumu É esse lago aqui, ó Aí, coisa linda, ó Olha aí, galera, ó Daqui um dia já dá pra começar a pescar Fazer umas frituras aqui na Em volta do lago mesmo Do lado do lago Na beira do lago Fazer umas moquecas Peixe assado Peixe ensopado Vai ficar bom demais E é isso aí, ó Beleza, ó Maravilha Eita Fica a mão na frente Fica a mão na frente da câmera Porque eu tava com a Com a horizontal Então é isso aí Deixa eu mostrar pra vocês aí O corte ali do cacho de banana Eu tô sozinho Então vai ser um pouco difícil Mas eu acho que dá pra Vai dar pra mostrar ali direitinho Vamos lá Que eu vou virar a câmera pra lá Então é esse que vai ser tirado E aquele lá, ó De três esquinas Tá atrás daquele ali Daqui a pouco eu volto aí Pra mostrar eles cortados, valeu? Já cortei, galera, ó Já joguei no chão Olha pra isso Maravilha, ó Como é bom plantar e poder colher, né pessoal Não tem coisa melhor, ó Coisa linda Quantas bananas tem numa penca, ó Duas, quatro, seis Oito, dez, doze Quatorze Dezessete Bananas Eu tenho umas sete penca aqui Olha essa aqui, ó Banana de cristal Ó Viçosa Ó Coisa linda Aí, ó Maravilha Show, né? Aí, ó É isso aí De breve vamos tá colhendo muito mais coisa aí Uva Laranja Aqui, ó Acerola Tem que plantar, né? Aproveitar esse restinho de final de ano aí Que a gente vai tá em casa pra poder Começar a movimentar aqui Pra fazer uma explantação legal Olha esse pé de laranja Laranja aqui Eu não sei que laranja que é Mas eu sei que ela é muito doce Ela chegou a dar duas Só na primeira vez Eu experimentei E ela é muito doce Aqui, ó E ela fica duas vezes maior do que isso, tá? Tá carregadinho, ó Beleza Maravilha E é isso aí Tamo junto Se você que não é inscrito aí Se inscreve no canal Não deixe de deixar o seu like Compartilhar os nossos vídeos Valeu Deixa aí seu comentário De onde você tá assistindo esse vídeo Seu nome Nós vamos tá Respondendo aí os seus comentários Valeu E é isso aí Tamo junto Fica com Deus Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser